Música Salve rapaziada, bem vindo a mais um videozão Olha quem que a gente vai funcionar E não só funcionar, que a gente já funcionou a nossa moto Vai dar rolê hoje É dela que eu estou falando Olha aqui rapaziada É isso mesmo neguinho Rapaz, ressuscitou Você fez ressuscitar A Riva 500 R Ficou boa hein mano Mano, para quem não conhece a Riva 500 R Ela é uma CB300 Lógico, é uma CB300 Com motor Hum, que motor que esse daqui Fala para a galera De Ninja 400 Esse é um bicilíndrico É um bicilíndrico É um bicilíndrico Igual da Ninja 300 Mano, olha aqui Esse motor foi feito pelo nosso parceiro aí Riva Retífica É um motor de Twister Dois cilindros Mano, olha aqui É isso mesmo que vocês estão ouvindo Um motor, dois cilindros Dois carburamentos Está aqui o carburamento Carburamento está ali escondido Amoitado E olha aqui Dois escapaventos Ó Um Dois Certo Motorzão aqui Paga pau Olha aí E agora A gente vai dar a primeira volta Agora vai ser oficial A primeira volta dela Neguinho É O que você acha? Não faz nada Tem motor Vai ser a primeira volta da moto mesmo Está marcando o velocímetro aqui agora Está marcando o velocímetro? É que o pessoal nunca andou com a moto Não, nunca nem andou Mas eu fui arrastar ela aqui E aí o velocímetro não funcionou Aí eu falei E outra coisa A primeira vez que a gente foi andar Para quem assistiu o vídeo E acompanhou o canal Ela quebrou o câmbio Quebrou o câmbio Não A gente achou que era o câmbio Mas o Riverbate montou Não era o câmbio Era aquela Era uma bolacha Que separa os dois Vira brequim, mano Não, separa não Que une, que une Isso Na verdade desalinhou Vira brequim Desalinhou aquela bolacha Porque o Riverbate só pontilhou de solda Ele não chegou a soldar Mas aí ele veio Desmontou Fez todo o trampo É isso aí E o Riverbate é gente boa Rádio de maria Esse dia eu estava falando Eu estava fazendo uma revisão do motor Antes de a gente gravar esse vídeo Eu estava conversando com ele Liguei para ele lá Falei Está quente aí, mano Nossa, lá Está pegando fogo É mesmo? Isso aqui está pegando fogo Imagina lá Coloca os motores lá Não correm nada Ô, louco Então, nego bala Dá uma partida para a galera Sentir a emoção de novo aí E o dia que o Riverbate estava aqui O escabrador estava desregulado Agora você deu uma regulada O escabrador É, vamos ver, né, mano? Ó E no final desse vídeo aqui Eu vou passar uma missão Para você fazer no próximo vídeo Demorou Então mete marcha aí Dá uma estragada No jitlin aqui Então vai Olha aí, rapaziada CB300 Dois cilindros No motor de Twister Tem farol também Não tinha? Agora tem tudo A moto está andável Vai Tem teleta Rapaziada Pode ver que elas Mano, é igual Um barulho de ninja mesmo Não é barulho de CB300 É isso Olha aqui, ó Olha isso Ô, helicóptero Olha o helicóptero É que eu estou até assim, ó Helicóptero, rapaziada Olha isso, ó Ó Eita, pô Agora está acertadinho, mano Você está doido, Nego Bala E aí, eu quero dar um rolê nela, hein, mano É, vamos Eu quero dar um rolê nessa moto Você quer dizer primeiro? É, pode ser Eu primeiro, então? Então vamos lá, então Então filma aqui que eu vou dar um rolê agora Você está indo empinar, tio? Tá doido Eu quero dar uma rolê nessa frente Próximo, ó Vou ter um vídeo com ele Próximo, né? É Ah, transmissão original É, então Original Transmissão de original A chave, a chave A chave A chave, só que a chave tem que trocar o tambor, mano Mas viu, já respondi bem, mano A chave está com o maior contato, mano Esqueci desse detalhe A chave está desligando sozinha aqui Está com o maior contato Ah, já está desligando É, eu coloquei um Deixa eu ver, deixa a câmera chegar aqui Coloquei um enforcar gato aqui para travar Mano, o doido está forte, hein, doido É forte, é gostoso Ela começa a querer abrir Eu acho que os pistoleiros, tipo, demoram para subir, tá ligado? Aham É, é, da hora Ô, vou colocar mais um enforcar gato lá Vê lá para nós, Clebão É, porque isso aí, está com a BM Olha que passa aqui, pega pertinho na curva ali, ó A hora que você deu aquela mandada Que ela abaixou ali Ó Não, coisa aqui para você mandar a mão mesmo, ó Ajeitar a chave aqui para você prender Não, vai dar para mandar, vai dar para mandar Então vai, então vai Então vai, então, então vai O bicho gostou, hein Olha lá, ó A cabana não acompanha É, Clebão, vou falar para você, viu Bom, tem nada a ver aqui, rapaz Cuidado Mas você pode ver também Ah Menor, não pediu andar com ela Não, não, não andou nenhuma vez Aquela vez o carro aí deu uma puxada aqui, ó E a moto já, tipo, quebrou ali Aham Eu nem senti uma força Mano, tipo assim, é motor original Pistão original Original, isso É, só que é dois, né É dois É dois par de um Ela está com a força de dois motor, mano De dois, é isso mesmo, Rico Você sente que ela Parece que é uma tuiça fuçada Aham Abre bem, né, mano Está com a força de dois motor Clebão, você vai andar no bagulho aí Não, não E tem a irmã dela Arriba Arnão aqui é a irmã dela Ah Arnão Ficou, né O time do Repogs, mano O time do Repogs Essa é boa, mano Ó, chama do lado ali Chama um pouquinho do lado Guidãozinho aí, ó Carvalzinho ou não Ah, fica, né, mano Aqui é natural É pintura É natural aqui, ó É, aqui é pintura Deixa eu mostrar desse lado aqui Para dar claridade Ó, aqui é pintura Aqui é emvepolamento Ó, mas você está aqui Aqui você está usando um painel 2021, mano Painel 2021 Ah, pega E sabe quem fez esse envelopamento aqui? Ah Olha o focado aqui, ó Ó, louco, mano Brabo, rapaziada, ó O Epic Car Melhor envelopamento Não só de Marília Mas como da região Do estado de São Paulo Do Brasil Da América Latina Mano, o Instagram dele está aqui, ó Vai lá, mano Parece pintura, caramba Parece pintura Vai lá e segue o cara lá Que o tampo do cara é zica E quem quiser fazer envelopamento É fácil, mano É só ir lá, ué É só ir lá e... Pau E ó Se chegar lá Esse resto de... De ano Não, esse começo de ano agora Que agora está de ano É, esse resto de ano, começo de ano Chegar lá o começo de ano agora 10 centímetros de cima Pode falar lá Vai ter? Vai ter 10 centímetros de cima Não demorou Eu estou mandando Aí sim, hein Tem um foco aqui agora Que... Rapaz Vai lá, Neguinho Só mesmo, vai dar uma volta aí Dá uma volta? Vai dar uma volta Assim da chave aqui, mano Rapaziada, Neguinho aqui Deu mais uma amarrada aqui na chave O que que está acontecendo aqui, mano? Não, então Está com mau contato no tambor Vai ter que trocar esse tambor Ah, é certo Essa moto aqui Pelo que todo mundo sabe Que não sabe também Estou falando agora Essa moto era minha antigamente Era aquela CB300 branca É E eu nunca tinha um problema Mas assim, a moto é... Tem desgaste, né, mano? A moto ficou muito tempo parada e tal É isso aí E agora Só um ajuste aqui Ajustes técnicos Rapaziada Olha que coisa mais linda As duas Durebox aí, ó Top, top, top Mano, o Niguinho vai dar uma chamada aí Pô, e a moto, ela realmente Ela... Tá com barulho de dois cilindros E também Esse nega é doido, mano E nega à toa, viu? Meu bagulho abre, mano Eita porra Pô, a moto já tá vindo Pô, a moto já tá vindo de um jeito, rapaziada Mas de um jeito, mano A moto já tá legal, mano Top, top, top Olha lá, olha lá a motinha vindo, ó O louco doido Mano, a moto passa fiada, hein, Kleber? A moto já passa fiada, hein? Rapaziada, a moto já passa fiada, mano Top, hein, Niguinho Da hora ou não? Foi da hora, ó Vai lá, Kleber Dá uma volta lá pra você ver Ó, o Kleber vai dar uma volta lá Olha aí o motorzão, rapaziada Olha aí que coisa mais linda Esse é o momento de RS Ó, demora pra abrir um pouquinho Mas olha que abre, mano O bagulho dispara, mano Bicho, o Kleber foi lá pra baixo Olha a volta aí já Olha lá o Kleber vindo, ó Vamos ver, vai acelerar o bagulho, ó Ó Parou Top, hein E aí, Kleber Da hora? Foi? Ó, olha que coisa mais linda Vendo daqui, mano Que bagulho louco Vendo daqui, olha aqui Olha aqui Já vê já aqui os carburadores ali, ó Vê os dois equipamentos Vê o motorzão saindo pra fora aqui Maluco, o bagulho tá top E aí, o que você achou da moto? Top, forte, é Motor de Twister vezes dois Tem a força de realmente Dois motores original, não tem? Tem a força de dois motor É isso aí Eu, por ser uma motinha original Mano, tá top Top É, Niguinho Pra quem não acredita, realmente O trampo que o Riva fez aqui Funcionou Funciona Ele tem a força de dois motor Sim Então, sabe o que eu tô pensando? Você tá pensando o que eu tô pensando? Quando você pega uma Twister original E você monta um kit 293, por exemplo Fica top, não fica? Fica top Imagina dois aqui agora Olha Vai ficar bom, hein Vai pra frente, dá pra nós Tem que dar pra me dar esse motor E aí que eu vi lá tem margem Tem que ver só nos copos Só isso Mas acho que dá, assim, ó Mas eu A distância de um copo pro outro Então, beleza O vídeo já ficou grande já Mas só que a galera gosta de vídeo assim, grande E desse jeito, né? Com a moto diferenciada Eu vou passar a missão pra você pro próximo vídeo Então, vamos ver Eu senti que essa moto Ela tá dando umas rostas de baixo Ela não tá respondendo legal Aham Ela dá aquela abridinha e pá É que também tem os pistonetes, tudo Eu nunca gostei de pistonetes Demorou? Eu te desafio você a deixar esses dois quebrador na borboleta No próximo vídeo, hein? Aí é complicado, hein? Só que você sabe Pra pôr na borboleta tem que trocar o combustível Tem A moto tá na gasolina Eu vou surpreender você Então, beleza Eu vou fazer um negócio dado Mas eu só vou soltar se esse vídeo tiver uns 10 mil likes Demorou Então é nóis Até o próximo vídeo Tchau, obrigado